Você já parou para pensar que os números racionais formam um corpo ordenado não completo? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que o conjunto dos números racionais é um corpo ordenado não completo. Nos utilizaremos dos conceitos de cota superior, de conjunto limitado superiormente e de supremo, e do teorema do InMath 25, mais sobre estes assuntos na descrição. Do InMath 2 até o InMath 19, mostramos que o conjunto dos números reais satisfaz todas as propriedades de um corpo ordenado. Como o conjunto dos números racionais também é um corpo ordenado, até aquele momento não havíamos exibido nenhuma novidade dos reais aos racionais. No InMath 24, vimos que o corpo ordenado dos números reais é completo. No presente vídeo, veremos que o corpo ordenado dos números racionais não é completo. Desta forma, a grande novidade que os reais trazem aos racionais é a completeza. Ela é o que gera todas as diferenças entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais. Demonstraremos o teorema que diz que o corpo ordenado dos números racionais não é completo. Isso significa que existe um conjunto de números racionais não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em Q. Vejamos um esboço da demonstração. Para concluirmos que o corpo ordenado dos números racionais é não completo, precisamos exibir um conjunto de números racionais, digamos A, não vazio, limitado superiormente, que não possui supremo em Q. No InMath 25, vimos que não existe número racional cujo quadrado é igual a 2. Podemos tentar, então, por conjunto A, um conjunto cujo supremo dos quadrados dos seus elementos seja 2. Por exemplo, 2 é o supremo do conjunto de todos os números racionais menores que 2. Podemos tentar, então, tomar o A sendo o conjunto de todos os números racionais cujo quadrado é menor que 2. Bem, resta agora mostrar que, de fato, nenhum número racional é supremo deste conjunto. Utilizaremos o método de demonstração da redução ao absurdo. Suponhamos que existe U racional tal que U é o supremo de A. Qual é o tamanho do quadrado de U? Já sabemos que U ao quadrado não pode ser igual a 2, pois, como visto no InMath 25, não existe um número racional cujo quadrado é igual a 2. Resta o quadrado de U ser menor que 2 ou maior que 2. Se é menor que 2, então existe um intervalo com uma infinidade de números racionais entre U ao quadrado e 2. Se nessa infinidade de números conseguirmos encontrar um que seja o quadrado de um número racional, então chegaremos a uma contradição, pois o fato do quadrado desse número ser menor que 2 implica que ele pertence ao conjunto A. Já o fato do quadrado dele ser maior que o quadrado de U implica que ele é maior que U. Assim, esse número é um elemento de A maior que uma cota superior de A, o que é uma contradição. Por isso, na verdade, o quadrado do número não é menor que 2. Se é maior que 2, então existe um intervalo com uma infinidade de números racionais entre 2 e U ao quadrado. Se nessa infinidade de números conseguirmos encontrar novamente um que seja o quadrado de um número racional, então chegaremos a uma contradição, pois o fato do quadrado desse número ser maior que 2 implica que o quadrado desse número é maior que o quadrado de qualquer elemento de A. Logo, o número é maior que qualquer elemento de A, sendo assim uma cota superior de A. Já o fato do quadrado dele ser menor que o quadrado de U implica que ele é menor do que U. Assim, esse número é uma cota superior de A menor que a menor de todas as cotas superiores de A. Uma contradição. Por isso, na verdade, o quadrado do número não é maior que 2. Mas dado os dois números racionais quaisquer, o quadrado de U e o 2 em particular, pela totalidade da relação de ordem do corpo ordenado dos números racionais, um deles tem, necessariamente, que ser menor ou igual ao outro. Temos, então, um absurdo no fato de U ao quadrado não ser menor que 2, não ser igual a 2 e 2 não ser menor que U ao quadrado. Como geramos um absurdo, alguma afirmação que fizemos em nosso argumento é falsa. Se não cometemos algum deslize, a afirmação falsa é a suposição de que existe um número racional que é o supremo de A. Logo, a negação desta afirmação é verdadeira. Isto é, não existe número racional que é o supremo de A. Desta forma, exibimos um conjunto de números racionais, não vazio e limitado superiormente, que não possui supremo em Q. Portanto, Q não é completo. Vamos, então, à demonstração em si. Seja A o conjunto de números racionais cujo quadrado é menor que 2. É imediato que A é um subconjunto dos racionais. Como 1 ao quadrado é igual a 1, que é menor que 2, temos que 1 satisfaz a definição de pertencer ao conjunto A, de onde A é não vazio. Além disso, R é menor ou igual a 2 para todo R pertencente a A. De fato, se existisse R pertencente a A, tal que R é maior que 2, então 2 ao quadrado seria menor que R ao quadrado. Como 2 ao quadrado é igual a 4, teríamos 4 menor que R ao quadrado. Como 2 é menor que 4, teríamos 2 menor que R ao quadrado, o que significa que R satisfaz a definição de não pertencer ao conjunto A, o que é uma contradição. Logo, R é menor ou igual a 2 para todo R pertencente a A. Como 2 é maior ou igual a qualquer elemento de A, 2 é a cota superior de A. Mas possuir cota superior significa ser limitado superiormente. Agora, vejamos que A não possui supremo no conjunto dos números racionais. Se existisse U racional que fosse supremo de A, então primeiro note que, pelo teorema do IMF 25, não poderia ocorrer U ao quadrado igual a 2. Observe que U seria maior que 0, pois como 1 é um elemento de A, sendo U cota superior de A, U é maior ou igual a 1. Como 1 é maior que 0, segue que U é maior que 0. Segundo, note que se U ao quadrado fosse menor que 2, então U ao quadrado mais 2 seria menor que 2 mais 2. Como 2 mais 2 é 2 vezes U2, passando 2 para o outro lado, teríamos U ao quadrado mais 2 sobre 2 menor que 2. Como U é maior que 0, poderíamos dividir ambos os lados por U, que o sinal não seria alterado. Trocando U ao quadrado mais 2, 2U e U de lado, teríamos U menor que 4U sobre U ao quadrado mais 2. Guarde esta informação. Agora, note que, como o quadrado de uma fração é igual ao quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador, temos que 4U sobre U ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes U ao quadrado sobre o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é igual a 16U ao quadrado sobre U à quarta mais 4U ao quadrado mais 4. Mas 4U ao quadrado pode ser escrito como 8U ao quadrado menos 4U ao quadrado. Assim, reorganizando, temos que o denominador é igual ao quadrado de U ao quadrado menos 2 vezes U ao quadrado vezes 2 mais o quadrado de 2 somado a 8U ao quadrado. Mas o quadrado de U ao quadrado menos 2 vezes U ao quadrado vezes 2 mais o quadrado de 2 é o quadrado da diferença entre U ao quadrado e 2. Agora, note que, como o quadrado de qualquer número não nulo é positivo, segue que o quadrado da diferença entre U ao quadrado e 2 é maior que zero. Somando 8U ao quadrado dos dois lados, temos que 8U ao quadrado é menor que o quadrado da diferença entre U ao quadrado e 2 mais 8U ao quadrado. Logo, o inverso de U ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 8U ao quadrado é menor que o inverso de 8U ao quadrado. Multiplicando ambos os lados por 16U ao quadrado, temos que 16U ao quadrado sobre U ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 8U ao quadrado é menor que 16U ao quadrado sobre 8U ao quadrado, que, simplificando, é igual a 2. Logo, o quadrado de 4U sobre U ao quadrado mais 2 é menor que 2. Mas agora, precisamos nos lembrar que lá no começo definimos A como sendo o conjunto de números racionais cujo quadrado é menor que 2. Assim, com o quadrado de U sobre U ao quadrado mais 2 sendo menor que 2, teríamos que 4U sobre U ao quadrado mais 2 pertenceria ao conjunto A. Mas lembre-se que 4U sobre U ao quadrado mais 2 é maior que U. Mas o número 4U sobre U ao quadrado mais 2 ser elemento de A e ser maior que U é uma contradição ao fato de U ser cota superior de A. Então, a suposição que fizemos de U ao quadrado ser menor que 2 não pode ocorrer. Assim, vimos que U ao quadrado não pode ser menor que 2. Já tínhamos visto que U ao quadrado não pode ser igual a 2. Agora, note que se U ao quadrado fosse maior que 2, então somando U ao quadrado dos dois lados da desigualdade, teríamos 2U ao quadrado maior que U ao quadrado mais 2. Mas U ao quadrado é o produto de dois fatores U. Passando um deles para o outro lado e passando U2 também, temos que U é maior que U ao quadrado mais 2 sobre 2U. Guarde esta informação. Note que U ao quadrado pode ser escrito como 2U ao quadrado menos U ao quadrado. Menos U ao quadrado mais 2 é a mesma coisa que o simétrico de U ao quadrado menos 2. separando em duas frações de mesmo denominador, isto é igual a U menos U ao quadrado menos 2 sobre 2U. Logo, o quadrado de U ao quadrado mais 2 sobre 2U é o quadrado de U menos U ao quadrado menos 2 sobre 2U, que é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Simplificando 2U com 2U, isto é igual a U ao quadrado menos, abre parêntese, U ao quadrado menos 2, fecha parêntese, mais o quadrado de U ao quadrado menos 2 sobre 2U. Mas o quadrado de qualquer número é maior ou igual a zero. Como U ao quadrado é diferente de 2, U ao quadrado menos 2 sobre 2U é diferente de zero. Daí, U ao quadrado mais 2 sobre 2U é estritamente maior que zero. Somando U ao quadrado menos a diferença entre U ao quadrado e 2 dos dois lados, temos que U ao quadrado menos a diferença entre U ao quadrado e 2 mais o quadrado de U ao quadrado menos 2 sobre 2U é maior que U ao quadrado menos a diferença entre U ao quadrado e 2, que, por sua vez, é igual a 2. Ou seja, 2 é menor que o quadrado de U ao quadrado mais 2 sobre 2U. Agora, se R é um elemento de A, pela definição do conjunto A, R ao quadrado é menor que 2. Logo, como o quadrado de R é menor que o quadrado de U ao quadrado mais 2 sobre 2U, temos que R é menor que U ao quadrado mais 2 sobre 2U. Mas se um R qualquer pertencente a A é menor que U ao quadrado mais 2 sobre 2U, isso significa que U ao quadrado mais 2 sobre 2U seria uma cota superior de A. Mas isso é uma contradição à reunião dos fatos de U ao quadrado mais 2 sobre 2U ser menor que U e U ser menor de todas as cotas superiores de A. Então, a suposição que fizemos de U ao quadrado ser maior que 2 não pode ocorrer. Portanto, juntando tudo, vimos que se existisse U racional tal que U é igual ao supremo do A, então não poderia ocorrer U ao quadrado igual a 2, não poderia ocorrer U ao quadrado menor que 2 e não poderia ocorrer U ao quadrado maior que 2, o que é um absurdo. Desta forma, o conjunto A não possui supremo no conjunto dos números racionais. Como o conjunto dos números racionais possui um subconjunto não vazio limitado superiormente que não possui supremo, o conjunto dos números racionais não é completo. Concluindo assim a demonstração do teorema. Passamos uma pequena revisão. Começamos chamando de A o conjunto de todos os números racionais cujo quadrado é menor que 2. Verificamos que esse conjunto é não vazio e limitado superiormente. Supomos que A possui supremo em Q com o objetivo de chegar a uma contradição. Primeiro, nos utilizamos do teorema do IMF 25 para concluir que o quadrado do suposto supremo de A não pode ser igual a 2. Segundo, vimos que se o quadrado do suposto supremo fosse menor que 2, então o número 4U sobre U ao quadrado mais 2 seria maior que U. E com algumas contas, verificamos que o número 4U sobre U ao quadrado mais 2 seria um elemento de A. Mas ser um elemento de A é uma contradição ao fato de ele ser maior que uma cota superior de A. Logo, o suposto supremo de A não pode ser menor que 2. Terceiro, vimos que se o quadrado do suposto supremo fosse maior que 2, então o número U ao quadrado mais 2 sobre 2U seria menor que U. E com algumas contas, verificamos que o número U ao quadrado mais 2 sobre 2U seria uma cota superior de A. Mas ser uma cota superior de A é uma contradição ao fato dele ser menor que o supremo de A. Logo, o suposto supremo de A não pode ser maior que 2. Mas pela tricotomia da relação de ordem dos números racionais, o quadrado de U tem que ser ou menor ou igual ou maior que 2. Como nenhuma das três coisas ocorre, na verdade, não existe um número racional que possa ser supremo de A. Como possui um subconjunto não vazio limitado superiormente que não possui supremo, o corpo ordenado dos números racionais é não completo. Como queríamos demonstrar? Você pode estar refletindo que uma demonstração muito mais simples desse teorema seria mostrar que a raiz quadrada de 2 é o supremo de A e como só pode existir um supremo e raiz de 2 não é racional, não existe número racional que possa ser supremo do conjunto A. Este argumento não está errado. No entanto, quisemos um caminho que demonstrasse a incompleteza dos racionais em si mesmos. Note que a demonstração que adotamos não utiliza números além dos racionais. A demonstração que fizemos é válida mesmo quando não temos ainda o conjunto dos números reais. Ela é válida quando conhecemos apenas o conjunto dos números racionais. Já o argumento mais simples só é válido depois que se tem o conjunto dos números reais, pois se utiliza da existência do raiz quadrada de 2. Nos próximos InMaths, veremos que, num sentido adequado, todo número racional é um número real. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto